Bom, meus queridos, todas as informações de jogabilidade que já haviam sido vazadas, né, agora foram confirmadas e saiu o primeiro trailer de gameplay e nós vamos discutir um pouquinho sobre essas novidades e eu também vou deixar minha opinião aqui com vocês. Opa, eu sou o Regis, seja bem-vindo ao canal Kolaigames, onde aqui nós temos vídeos todos os dias, quase todos os dias, trazendo tudo que você precisa saber sobre o FIFA 23. Então, bora! E se você quiser comprar Coins, aproveita aí, busca Coins, preços atualizados, super desconto, é só chamar no WhatsApp e também seguir lá no Instagram. Bom, rapaziada, então ontem, né, saiu aí o primeiro vídeo de gameplay, eu já assisti, não vou colocar aqui, porque infelizmente a gente pode sofrer com problemas de direitos autorais, mas eu vou comentar com vocês aqui um pouquinho sobre as modificações, eu já vi os trailers, eu já vi o trailer várias vezes e vou poder falar um pouquinho melhor de cada um dos pontos de forma resumida e dar minha opinião no final. Primeiro, né, rapaziada, o Hypermotion 2, que já havia sido anunciado há algum tempo atrás, que vai vir só para a nova geração no PC e o Stadia, né, melhorou muita coisa no jogo, ou seja, foram inseridas mais de 6 mil animações aí, que vão melhorar toda a movimentação dos jogadores. Além disso, nós temos aí, quando vocês verem esse NG aqui do lado, é Next Generation, tá? É só para a nova geração. Tivemos também aqui falando sobre a captura, né, do 11v11, que foi muito bacana, principalmente no futebol feminino, né, porque colocaram realmente as jogadoras para captar os movimentos, então foi bem legal e muitos movimentos vão ser adicionados. A modificação aí na movimentação da equipe, né, porque antes nós tínhamos algumas coisas, dá para perceber no clipe que agora o time não está tão junto mais, né, você vê que existem espaços, então quer dizer que o jogo aparentemente está mais manual, então, muito interessante. O pessoal falou também um pouquinho sobre o Machine Learning, né, que está evoluindo e está melhorando cada vez mais no FIFA, que são todas as tecnologias, entre aspas, né, que o pessoal já falou no FIFA 22, que viria com o Hypermotion. Aí a gente começa a falar das novidades do FIFA 23, primeiro fala sobre as atualizações do futebol feminino, né, e agora nós temos aí alguns detalhes específicos aí que também vão envolver o futebol masculino, porém, aqui ele fala especificamente das atualizações do futebol feminino, como por exemplo, esse estilo de corrida diferenciado e a movimentação do corpo, porque obviamente as mulheres têm um corpo diferente dos homens, então vai ser diferente no jogo também. E aí agora a gente começa a falar primeiro aqui sobre os dribles técnicos, tá, que é o novo sistema de drible, que agora tem aquele Active Tote, que a gente já falou sobre ele aí no FIFA 22, e aí existe esse cálculo do caminho do jogador até a bola, que dizem que vai ser mais inteligente. Novamente falando de muito mais animações. E aí é muito importante vocês entenderem que esse novo tipo de drible, né, vai ser utilizado com o analógico da esquerda, qualquer jogador vai poder realizar, porém vai depender da qualidade do jogador, seus atributos do drible para ele fazer o drible de uma melhor forma. E aí você tem aqui o drible e controle de bola, precisão de toque de drible, dribles, agilidade e reação, a rapidez com que as animações se desenrolam, e por aí vai, mostrando que nem todo jogador vai fazer esses dribles mais ágeis, beleza? Beleza? Principalmente o drible de mudança de direção, né, que no trailer você vai ver aí o Mount fazendo, você vê o Bellingham fazendo, então o atributo de drible vai interferir, então você não vai ver jogador pesado fazendo drible, ou até pode fazer, mas não vai fazer com a mesma velocidade, com a mesma perfeição, tá bom? Aí nós temos aqui esse ML de hockey, né, que vai tentar fazer uma modificação aí no momento que você esteja fazendo o cercar, né? Então eles estão falando aqui que esse cercar ele vai mudar, então nós temos o L de hockey, o de hockey que é só o cercar, e o sprint de hockey que é L2 mais R2, LT mais RT, né, que é o cercar e o pique juntos, né? E aí eles explicam aqui tudo sobre essa movimentação, e eles falam que esse jogador que faz o jockey, ele só vai poder ser feito por jogadores que tenham a qualidade defensiva. Então, vocês podem ver, ó, um pouquinho sobre essa visão. O jogador jockey tem a capacidade de girar em vários ângulos para melhorar sua cobertura defensiva. Agora é mais lento desacelerar passando de altas velocidades de sprint para jockey, tornando mais difícil para os jogadores fazerem umas paradas rápidas e movimentações rápidas na defesa. E aí ele fala, o atributo de consciência defensiva vai afetar o quê? A velocidade desse jockey, o atributo sprint speed, né, não vai afetar. Velocidade de transição entre jockey e sprint jockey, ou seja, resumindo, o jogador que tem consciência defensiva vai cercar muito melhor. Beleza? Não muda nada de ser rápido no pique ou na aceleração, é atributo de consciência defensiva. Então, é skill defensiva. Aí agora, nós temos também uma outra coisa que foi inserida, que é a aceleração. E agora nós teremos vários tipos de aceleração, que é a controlada, explosiva e acelerações longas. A aceleração controlada é aquele jogador que ele tem, como a maioria dos jogadores, né, ele tem uma velocidade padrão. Então, ele não é nem muito mais rápido, nem muito mais lento, ele se mantém. O explosivo é aquele que tem arrancada no tiro curto, mas depois ele perde velocidade. E o longo, ele é mais lento no tiro curto, mas no decorrer do tempo, com a passada larga, ele chega. E aqui explica o que cada um vai interferir. O explosivo, por exemplo, é o Vinícius Júnior. O longo, ele dá o exemplo do Vandaj, que é zagueiro. E o controlada é aquele jogador padrão, no caso aqui ele dá o exemplo do som. Ele fala dos atributos que vão fazer essa interferência. Ou seja, dá pra gente imaginar que, a longo prazo, um zagueiro consegue pegar um atacante rápido, se for uma distância longa, né. Porém, você vai saber, lá atrás, observando que aquele jockey, quando você estiver marcando, um jogador que tem mais qualidade de consciência defensiva, ele vai marcar melhor. Então, dá pra você montar o seu zagueiro agora, pensando que pace não vai ser mais um atributo importante, segundo o que o pessoal tá falando aqui. Nós vamos falar aqui de um novo, o powershot, né, que é um novo conceito, que é o chute especial copiado do eFootball, né, que agora você pressiona ali um R1 e botão de chute, ou LBRB e botão de chute, pra ele fazer esse chute especial. E aí, esse chute é o quê? Geralmente, você vai precisar de mais espaço pra fazer o chute, pois ele vai carregar. E, quando você for fazer esse chute, a mira do chute, ela vai ser mais manual. Ou seja, você vai ter que direcionar melhor pra acertar o chute. É uma mecânica especial, que é muito bacana, e traz um recurso interessante pro jogo. Eles falam aí da mudança, né, vocês podem ver no trailer das faltas e do pênalti. O escanteio também vai ser modificado, né, então agora você pode posicionar o jogador, a bolinha, né, com o analógico da direita, onde você quer que ele bate na bola, pra fazer a curva, e você vê se a bola sobe, se ela vai descer, dá pra chutar rasteiro, e também você pode colocar o jogador atrás da barreira. Nos pênaltis, agora vai ter um timing de pênalti, né, a bolinha abre e fecha. Se você acertar ali, no melhor momento, ele chuta mais forte, aí você direciona. Além disso, nós vamos ter aqui algumas novidades, né, em relação ao ataque, dribles de nova geração, chutes de nova geração, passes, que são os passes competitivos, que a gente já tinha do controle competitivo, e os movimentos de habilidade, nós também vamos ter aqui alguns ajustes em quem faz os dribles ou não. E aí a gente vai ver muitas outras coisas diferentes aqui, que são muito interessantes. Fala também sobre controle de bola, e mostra que os goleiros foram redesenhados pra sair do gol, pra fazer alguns movimentos, além do fato de que agora, rapaziada, nós teremos uma física, que pra mim é o mais interessante, né, no jogo. Por quê? Porque agora existe uma física de movimentação. O goleiro, quando ele pegar a bola, movimenta os dedos dele. O pé do jogador que travar uma bola vai movimentar, vai mudar a direção, e eu espero que a EA coloque todas essas mudanças dentro do jogo. A minha opinião é muito simples. Se tudo isso que eles estão falando forem feitos exatamente da forma que está descrita e que mostraram no trailer, se eles não modificarem, se a gameplay estiver lenta, o jogo fica muito bom. Por quê? Tudo indica que eles tentaram copiar a gameplay mais cadenciada do eFootball. Porém, infelizmente no FIFA, você tem que esperar várias atualizações, inclusive a primeira, pra saber se muda tudo ou se fica da mesma forma. Beleza? Bom, essa é a minha opinião. Eu quero que vocês coloquem aqui no campo de comentário a opinião de vocês, pra gente poder discutir. Também é importante deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho, porque em breve nós teremos mais novidades do FIFA 23. Fechou? Obrigado pela companhia de vocês. Tamo junto. Grande abraço. Fui! 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 Legenda por Sônia Ruberti